Eu não preciso falar a minha voz, agora é a voz do povo Aniquilamos puto e todos agora vão pedir socorro Porque eu não sou culpado, mama reclama que eu tô famoso Todos meus niggas reclamam que já não gravo, tô preguiçoso We não traz nada de novo, we não traz nada de novo We não traz nada de novo, meti o morrera, me pedi foto We não traz nada de novo, meti o morrera, me pedi foto Meti o morrera, me pedi foto, a sua duro da que eu me for Dizem que eu tô muito preguiçoso, mas essa foto eu vou ficar famosa Eu não quer dama, eu sou quem mande, sempre no extremo, parece o Cavani Dou muita barra, nessa tua honey, só foda a fama, só quero o tabalinho Eu ando mais caro e muito mais armado, me diz no meu rei tipo malogrado Parece um tanque, tô sempre blindado, só lanço bombas, provoco um atentado Quando viro tu ninguém me reconhece, chego no piva só quando amanheço Muita atitude, pensaram só Guinness, ninguém só adece porque nunca refezo Mercedes preto com ribas na liza, pretas e brancas eu não sou racista Sabem não tenho problema qualquer por seu treputa, mas dizem que um gajo é ninja Olha essa baby só quer me seguir, broca no Mexico tamo a fugir Nem tava lá, mas dizem que me vi, só já tive nos picos pra pôr na nupe Eu não preciso falar, a minha voz agora é a voz do povo Aniquilamos frutos, todos agora vão pedir socorro Porque eu não sou culpado, mamã reclama que eu tô famoso Todos meus niggas reclamam que já não gravo, tô preguiçoso We não traz nada de novo, we não traz nada de novo We não traz nada de novo, meti uma horreira, me pedi foto We não traz nada de novo, we não traz nada de novo We não traz nada de novo, meti uma horreira, me pedi foto Minha voz deixa duas amantesas, tem um português, mas comida é francesa Mais rosto para os em cima da mesa, trovo uma broca, lhe chamo freguesa Medem na pulse e laves os plays, puta do hera que pique com flecha Seu traficante zé pra conta cash, tenta no max e mais só sei o trash Briste de feita um breguê, contra a tv, diz que é firme, mas é um coqueiro Sem que ele vê, sem que ele vê, deixou na faca com toda a mague Preço com tudo preguiçoso, é mentira só porque eu tô famoso Dá mais molhado e me chama um charmoso, sempre vem niggas com paca no poço Eu não preciso falar, a minha voz agora é a voz do povo Aniquilamos frutos, todos agora vão pedir socorro Porque eu não sou culpado, mama reclama que eu tô famoso Todos meus niggas reclamam que já não gravo, tô preguiçoso We não traz nada de novo We não traz nada de novo We não traz nada de novo Meti uma hoguera, me pedi foto We não traz nada de novo We não traz nada de novo We não traz nada de novo Meti uma hoguera, me pedi foto Meti uma hoguera, me pedi foto Meti uma hoguera, me pedi foto